Vou registrar a presença da Vitória Brau, que está aqui conosco, entrou agora nesse primeiro intervalo que nós fizemos. A Vitória é atriz, vai conversar com a gente no outro bloco. O assunto dela é a Casa Dirigível, o Dirigível Coletivo de Teatro, onde a gente vai falar desse grupo que ela participa, que faz muita coisa boa pela arte paraense, mas é só no outro bloco. Mas a Vitória já está aqui para conversar com a gente sobre outro assunto, que vai ser o assunto deste bloco. Eu também quero registrar que hoje vai haver, vai ser realizada uma palestra às 6 horas da tarde, no IAP, no Instituto de Artes do Pará, ao lado da Basílica, com a professora Glória Ferreira, que é doutora em História da Arte, é uma crítica de arte, talvez a mais respeitada do país, uma das mais respeitadas, e está aqui em Belém a convite do IAP para falar sobre isso, sobre arte contemporânea. Então, quem quiser ir lá, ouvir essa palestra, debater um pouquinho sobre esse assunto que é a arte brasileira contemporânea, a professora Glória estará lá fazendo isso hoje. O que mais a gente tem para dizer? Que tem sorteio, tem camiseta hoje no programa e tem muito assunto bom. Já falamos aqui, já conversamos bastante no primeiro bloco e agora a gente vai continuar conversando. Agora com a Rene Freitas, que está aqui conosco, que é jornalista, e a Rene é integrante de uma expedição que chama-se Barco Iris. E é uma aventura maravilhosa e é um projeto bacana e a Rene veio aqui conversar um pouquinho sobre isso. Rene, como é que começou essa história de vocês navegarem aí pela Amazônia, Amazônia brasileira, Amazônia que extrapolou aqui os limites do país, como é que foi isso? Na verdade, antes da expedição a gente já estava fazendo esse caminho mais a pé, né? A gente pegou muita carona, viajou muito em caminhão, em ônibus. Mas você quem, assim, é um grupo? Eu e meu companheiro, a gente tem um projeto chamado Earth Code, que significa Código Terra, e a gente documenta aspectos sustentáveis dentro de comunidades já intencionais. O que é uma comunidade intencional? É aquela que já utiliza materiais orgânicos, naturais, dentro da construção da casa, ou que trabalha com hortas orgânicas, ou que trabalha com educação alternativa, medicina natural. São esses elementos que compõem essa tal sustentabilidade. Então, a gente já estava documentando isso no caminho até a Colômbia. E lá, participando de uma conferência sobre sustentabilidade, a gente decidiu voltar para o Brasil pela Amazônia, mas não mais a pé, senão que pelas águas. Então, como é que você vai atravessar um rio se você não tiver um barco? Então, a gente decidiu construir esse barco com... é aquilo, viver o que a gente predica, né? A gente não podia falar de sustentabilidade sem viver na pele. Então, a gente decidiu construir um barco. Na Colômbia, a gente teve ideia... acho que vai passar algumas fotinhos aqui. Nós vamos mostrar umas fotos do barco para a gente ter ideia, para entender melhor o que você está falando, né? Na Colômbia, a gente teve ideia de construir o barco e a gente chegou no Equador e lá reunimos um grupo de pessoas e começamos a construir esse barquinho junto. É um trimaran, não é isso? É um trimaran, exatamente. Isso aí foi algumas... a gente levou 350 crianças de Almerim, de quatro escolas diferentes, para dentro do barco. A gente fazia um tour com eles, mostrando quais eram os aspectos ecológicos que a gente adotou. Aí ele está sendo construído, ainda lá no Equador. E vocês construíram ele com que material? Aí nessa foto dá para ver bastante esses tambores azuis, que foi a base que fazia ele flutuar. Então são 21 desses tambores, eram 7 de cada lado e 7 no meio. E o bambu, que é um material que a gente considera super sustentável, porque ele não depende da ação humana para crescer. E resistente, né? E resistente, ele cresce muito rápido e as pessoas, na verdade, não sabem como utilizar esse material, né? E a gente fala que para utilizar o bambu existem dois segredos na área da moda, do fashion. Ele tem que ter um bom chapéu e um bom sapato. Ou seja, se ele tem uma boa cobertura, um teto bacana, e ele está não em contato diretamente com a água, que foi o que a gente fez. Mas acima dele a gente tinha toda essa estrutura da balsa mesmo, que fazia ele flutuar. Então ele estava mais acima. A gente precisou trocar alguns bambus do lado de fora, mas... Então, assim, vocês saíram, vocês dois, mas aí várias pessoas passaram aí pelo barco, né? É, quando a gente, no momento de Zárp, éramos 6. 6 e 7 com a Mica, que é a nossa mascota, a nossa cachorrinha. E a gente fez todo o Equador a remo. Nossa! É como se fosse descendo o caminho da Orelhiana de novo, né? Exatamente, a gente seguiu esses rastros... Aí a Mica, né? A Mica já apareceu. A gente seguiu os rastros de Francisco de Orelhiana. Isso. Desde o comecinho lá, de onde acabam os Andes e começam os rios. E a gente veio navegando e todo mundo, total marinheiro de primeira viagem. A gente tinha que aprender a forma de comunicação. Aprender no gerúndio mesmo, né? É, total. É. Fascinante, assim, a experiência. Uma pergunta, Reni, até para fazer um comentário linkado aqui para a Bruna. Barco-íris, a gente viu que o todo é um arco-íris. Tem toda uma celebração na diversidade, como é que é isso? Claro que sim. Tem muita gente que aproximou o barco, Bruna, dizendo, esse barco é um barco gay, olha só o arco-íris. E a gente falava, também poderia ser, porque o arco-íris, ele representa toda essa diversidade. Não só sexual, mas cultural, de classe social e até étnica, né? O arco-íris, ele vem também dessa bandeira da Wipala, que muitos indígenas trabalhavam essas cores também pela diversidade. E fascinante, assim, as perguntas das crianças com relação à diversidade. Mas o que é essa tal diversidade também, né? Sem entrar só na questão do direito. É, assim, a opção de escolha. Como conviver com essa diversidade. Eu acho que é o mais desafio. Como pensar o outro sempre, né? A nossa necessidade maior sempre é essa. É compreender o outro, pensar o outro, respeitar o outro. Porque no projeto, nós éramos uma comunidade itinerante, né? E já passaram 21 pessoas de 11 países diferentes. E chegou um ponto que éramos 7 pessoas de 7 nacionalidades diferentes. Com 7 backgrounds diferentes. Híbrido por excelência. Claro, e era como conviver com essas diferenças, né? Foi um desafio grande, assim, em todas as áreas. De comunicação, de organização, de trabalho. Pois é, conta um pouquinho pra gente, se já tá fazendo isso, lógico. Mas, assim, como é que foi essa viagem, essa rotina, é? Como é que vocês se organizavam? Uma dificuldade. Foram 330 e tantos dias, né? 330 e tantos dias. Como é que era essa organização, a parando e a alimentação e tudo isso? Como é que foi feito? O barco Iris é um barco casa, né? Um barco casa, escola e teatro. Então, a gente tinha tudo que uma casa normal precisava ter pra viver em cima do rio. A gente tinha um banheiro ecológico. A gente chegou a plantar 30 árvores frutíferas usando só o nosso abono, que a gente produziu no barco. A gente tinha uma cozinha lenha. Então, a gente tinha que parar nas comunidades e cortar a madeira morta. Quando a gente parava em povos maiores, em cidades, a gente sempre ia onde tinha construção, porque o desperdício, assim, é tremendo. Então, a gente pegava essa madeira pra usar como lenha dentro do barco. A gente dormia em rede, porque não dava colocar uma canela dentro disso daí tudo também, né? Alguns dormiam em rede, outros no chão, assim. E a gente não navegava de noite, a gente navegava só durante o dia. Então, a gente sempre encostava perto das comunidades, porque o nosso trabalho era um trabalho social. Não era só aventura pra gente mesmo, né? Era compartilhar toda essa aventura. Então, a cada comunidade que a gente parava de noite, a gente já organizava visitas às escolas no dia seguinte pela manhã e passava todo o dia educando as crianças, compartilhando, mais que nada, formas diferentes de lidar com uma situação real que, às vezes, a gente se esconde atrás dela, né? Que é o lixo. O lixo é uma... Ninguém fala muito sobre ele, mas ele é... Nós somos os geradores, né? Desse lixo. Geramos um bocado, né? Todos os geros. E os rios, a gente não imagina a dimensão que isso tem no rio, né, Renata? A gente não imagina a dimensão. A gente saindo daqui, a gente vê um cemitério aqui, assim, né? Mas eles não são tão culpados, assim. Não pode falar, mas esse daí vem dos ribeirentes. Porque antigamente... As práticas são outras, né? É, antigamente eles comiam uma banana e jogavam a cáscara. Isso vai virar um adubo, vai alimentar as plantas. Hoje eles tomam refrigerante e jogam a garrafa. Então é aquele... Como se mudar o hábito dessa pessoa que não... Que pra ele tá fazendo o normal, né? Não é nada. E quais são as escolhas que ele tem? Porque na realidade, fazendo até um intercâmbio das matérias, é porque, assim, muitas vezes a gente não tem o próprio... As próprias entidades que deveriam fazer o próprio Estado, não dá pra pessoa uma outra oportunidade. Não, eu sou... Meu comportamento é desse porque eu sou poluinte. Mas aonde eu posso mandar essa garrafa que não seja por mim? O que que eu posso fazer? São essas questões que aí contam o trabalho perfeito como esse pela questão da educação. E cabe a gente se questionar quais são as oportunidades. E a pergunta que eu queria fazer é assim, quais os perigos dessa expedição? Porque ali a gente... Quando a gente fala de Colômbia, e aí nasce de novo a questão do preconceito, mas quando a gente fala de Colômbia e outros países assim, vindo pelo rio, a gente tem aquela ideia de que não, pode passar nesse território, não pode passar nesse, não pode ir naquele lugar. Isso foi o que a gente mais ouviu durante toda a viagem. Era como um cuidado ali, porque, assim, eu não faço, mas o meu vizinho faz. Sabe aquela história? Então era, não, não passa por esse rio, que esse rio é perigoso, pirata e tal. E a gente falava, bom, eu corro risco se eu estiver dentro da minha casa, né? De me queimar se eu estiver cozinhando, ou se eu saio na rua para comprar alguma coisa, eu posso ser atropelado. Então, assim, risco a gente está correndo a toda hora, né? Os riscos naturais de estar fazendo uma travessia dessa são com os animais. Mas eu até agora nunca vi uma anaconda, que eu queria tanto ver. Então, antes de não ter medo da anaconda, eu não vi. Foram 333 dias no rio e não vi uma anaconda. Porque a gente estava meio distante, assim, também. Era mais no rio. Mas a gente chegou numa situação onde entrou o pirata no barco. E era assim, como lidar com isso, né? É manter a cabeça fria, responder todas as perguntas. Mas isso não foi nem no Equador, nem na Colômbia, nem no Peru. Foi aqui no Brasil. Foi lá no Alto Solimões, que entrou um pirata armado. O outro ficou na lancha e entraram. A gente estava passando numa zona perigosa, que é a zona vermelha, que eles chamam. Tráfico de droga, muito. E ele estava justamente atrás de droga. Abriu, assim, todos os contenedores do barco, buscando droga. E a gente falou, meu, aqui a gente tem comida, aqui a gente tem água, aqui a gente tem material reciclado para trabalhar com criança. Não tem. E a gente acabou conversando com ele, mostrando fotos dos trabalhos que a gente fez. Acabou falando de sustentabilidade. Acabou falando de sustentabilidade. Ele está ligando o seu amigo, dando telefone. Falando, se vocês passarem na minha comunidade, a gente vai abrir histórias para vocês. É como comunicar também. O diálogo, né? O dialético da professora, né? E os pais nem sabem disso. Hoje até a aniversária da minha mãe e mãe, parabéns. Sua mãe está onde? Minha mãe está em São Paulo. Ah, você é paulista. Eu sou paulista, eu sou corintiana e eu vou lá dizer que eu sou paulista. É a colocação da Renata agora, Reni. É a colocação da Renata. E essas práticas do meio ambiente, como é que vocês percebem isso? Realmente foi um trabalho de semeador, vocês aprenderam muita coisa. Ou realmente dá para ficar assustado e ver, nossa, o que é que tem que ser feito? Qual é a leitura que vocês fazem? Já que esse era o objetivo maior de vocês. Como eu falei, a continuidade do trabalho, o Código Terra, era documentar os aspectos sustentáveis da Amazônia. E o meu objetivo personal era descobrir o jeito nativo de ser sustentável. E acabou que não foi muito bem isso que a gente encontrou. Claro que a gente encontrou alguns exemplos muito bacanas, dos quais a gente aprendeu, mas a gente estava mais lá para ensinar, nesse sentido de o que fazer com o meu material, né? Porque, como a Bruna falou, eles não têm muita opção. Ou eles queimam, ou eles jogam no rio. Porque jogou no rio, o rio corre, o lixo acaba. É um trabalho de educação ambiental mesmo, né? Agora, Reni, só para eu dar uma aceleradinha, agora você está aqui em Belém, né? Aí como é que vai ser daqui para frente? Quer dizer, esse projeto, vocês pensam em continuar? Vocês vão ficar aqui, ou vão voltar para São Paulo, ou vão para uma outra cidade? Como é que está isso agora? É, a gente está no processo de desmembramento, como é que fala? Desmembramento, desconstrução. Do barco nesse momento, porque a gente tem que ser responsável também pelo que a gente faz, né? Mas nesse meio tempo a gente está dando palestras, as escolas ainda estão visitando a gente. O barco ainda está aqui. Ainda está no antigo Yacht Club, na Marina Pública de Belém. Ah, tá. Então vocês já estão fazendo esse trabalho, mas só que ali já ancorados. Já ancorados. Esse sábado a gente vai dar uma palestra sobre o desafio de navegar no Rio Amazonas também. Vai ser a noitinha lá pelas seis da tarde. E a ideia agora é, tem já algum projeto, ou ainda estão vivendo o restinho da aventura aqui? Como é que é isso? A gente tem intenção de, eu acho que cada tripulante que passou por lá tem a sua percepção diferente do que foi a viagem. E eu, particularmente, tenho a intenção de fazer alguns vídeos educativos do que foi essa viagem. Você tem um material, é maravilhoso, né? É. Muita história para contar. Aí você ainda quer escrever. Inclusive, eu vim trazer esse presentinho para você. Oh, que lindo. Obrigada. Que ele está feito só de saco plástico. É que você falou aqui, antes do programa começar. É plástico, né? A gente, né? É plástico. Também, já sei que eu falei para mim. Eu faço crochê, é feito de saco plástico, né? O que eu vou fazer com esse material, já que é aquela questão de se sentir responsável, né? O meu sapato também. Eu estou olhando o seu sapato. É a mesma coisa que a gente pensa que é crochê, né? Que dura, né? Dura, já estou com ele há dois anos e meio. E é esse tipo de trabalho que vocês fazem também, fizeram, né? Durante essa viagem, essa exposição. Também, também. A gente passou por uma comunidade indígena, no Alto Solimões, onde eu me reuni, a gente fez um grupo de um círculo de mulheres. A gente falou muito da menstruação, da orientação sexual, da nossa relação com a lua. E a gente fez muito absorvente reutilizado, né? Eles têm lá um espaço para corte e costura, outro para artesanato. Então, a gente foi com esse lado de corte e costura e reaproveitou as camisetas de algodão e fez absorvente. E as índias ficaram, assim, maravilhadas porque ninguém tinha ido lá falar para eles sobre isso, né? Muito bacana. E eles encontraram uma maneira que era de não, nem com a consciência de não poluir, mas pelo menos de reutilizar um material que... Muito bacana, viu? Uma iniciativa. E aí não é só teoria, é a prática mesmo, né? E que prática. Experiência de vida. Muito bom. Obrigada por você ter vindo, viu? Pela lembrança que você trouxe para a gente aqui, para mim. Obrigada mesmo. Parabéns aí pela coragem também, porque tem que ter coragem, além de boa vontade, despojamento e tudo mais, né? Muito, né? Obrigada por você ter vindo conversar com a gente, viu? Eu vou passar aqui sem intervalo direto. A gente vai voltar aqui com a Bruna Lohane agora rapidinho, hein, Bruna? Só para a gente concluir a carteira, né? Essa implementação da carteira. Como é que vocês estão chamando? É a carteira de identidade social. Só explica para a gente o que que é isso. É o registro de identidade social. Na realidade, é uma política, e até corrigindo a abertura, é uma política para a população trans, de transgêneros, travestis e transexuais. É, porque tem que explicar isso. As travestis e os travestis e as transexuais e os transexuais. Exatamente. Você é o quê? Eu sou transexual. Mas você é a transexual. A transexual. Exatamente. Porque é uma questão, às vezes, a pessoa pensa que é de preconceito e que é de saúde. É de português. Na realidade, o gênero é que as pessoas estão comprando o gênero. É a minha maior briga, às vezes, com a imprensa. Não é isso? Não é isso? Você é a. E a imprensa erra. A gente erra. A gente erra direto. Isso é verdade. A imprensa, então, todo dia confunde. É, eu já dei várias palestras. É, eu já dei várias palestras. Aqui mesmo você deu, é verdade. Não, mas a sua identidade de gênero era outra. Rapidinho, na palestra. Identidade de gênero. Como eu me comporto, como eu me sinto, de que forma eu me afeço. Como eu me olho, né? Como eu me olho com quem são as pessoas que eu quero namorar. Porque, geralmente, as pessoas confundem essa pessoa trans, que tem a ver com identidade de gênero, com orientação sexual. Então, peraí, para a gente simplificar. Tá. Nasceu no corpo de um homem, mas a orientação afetiva, como diz o Daniel, é de mulher. É outra coisa. Exatamente. Que é o seu caso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, a sua carteira, a partir de agora, a sua carteira de identidade, que é a carteira social, vai ter o seu nome de Bruna Lorraine. É isso? E a carteira só vai estar mudando o pronome. Nós podemos, pela normativa da Secretaria de Segurança, nós podemos mudar até três nomes, porque nós temos aqueles nomes compostos. Mas você continua com o sobrenome da família e você continua com os seus dados civis. Bruna, a carteira vai mudar o número do RG? Não. Seu RG, seu CPF, ele continua o mesmo. A carteira garante que essa população segregada, que essa população que não tem acesso à educação e que acabava sendo invisível aos olhos das políticas públicas, que ela agora apareça assumindo a sua identidade. Porque aquele menino que nasceu e que tem a identidade de gênero, aquele menino não vive mais socialmente. E se sente constrangido, né? E o constrangimento, assim como a gente falava agora há pouco que muitas vezes o preconceito leva à violência, o constrangimento leva à violência. Ô Bruna, mas muda o nome, mas muda o gênero também na identidade? Não, o gênero é um outro processo que também é aberto a qualquer pessoa fazer. Basta entrar com uma ação judicial nos meios jurídicos e lá você vai comprovar que você fez a sua mudança de gênero e, portanto, agora pretende ser respeitado com o seu gênero até mesmo para adaptar os seus tratamentos hormonais. Mas aí não confundi mais, se você mudou o nome na identidade, agora passou a ser Bruna e o gênero está masculino, a pessoa vai ficar meio confusa. Não, o que nós estamos tratando são duas políticas diferentes. Mas na carteira de identidade não vai aparecer. Exatamente. Se é masculino, não vai aparecer só o nome dela. É só o processo de questão. É um processo, mas não aparece mais, né? É um processo social, é uma política de convivência social. O que a gente quer é que essa população venha de forma confortável, sem constrangimento, legítima e digna aos serviços públicos como as outras chamadas da sociedade. E chamada, se você entra no lugar e mostra a sua carteira, você vai ser chamada por Bruna, porque não tem nem sentido você ser chamada pelo nome que você tinha antes. E esse direito não tem que ser só da Bruna, porque já é pessoa pública, tem que ser daquelas pessoas que não aparecem, porque não se encontram digna naquilo que se vive. Ah, só o serviço público, Renatinha. Dia 3, no Hangar, a partir das 15 horas, o mutirão chegou lá, vai fazer todos os tramos para a tirada da sua carteira. Na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, na 28 de setembro, próximo ao presidente Vargas, já estamos recolhendo os documentos. Quem trouxer os documentos até segunda-feira e passar pela Declaração de Identidade de Gênero, que é uma entrevista social onde você garante, você se declara travesti e transexuais com as suas características sociais, quem passar já vai estar recebendo no Hangar as candidatas. E o importante, vale como identidade, não precisa dizer identidade, né? Vale como identidade, não é um documento acessório, é um documento legítimo de identificação oficial do Governo do Estado. Muito bom. Fechando. Fechadíssimo. Agora a gente pode fazer o intervalo. Muito bom. Né? Já tinha que explicar isso. Acho que você tem que voltar aqui uma outra vez, que isso aí precisa explicar mais e mais conversar. Ah, Renata. É, agora já, de novo, porque eu já tinha aprendido, tinha esquecido. Enfim, vamos fazer o intervalo rapidinho no próximo bloco? A gente conversa com a Vitória Brau, que está aqui conosco, que é atriz, e ela vai falar de um grupo que ela tem, ao qual ela integra, do qual ela é integrante, que agora tem um espaço especial para esse grupo, que é a Casa Dirigível. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí